Hello, gente! E a maquiagem do vídeo de hoje vai ser inspirada no carnaval. Mesmo não tendo carnaval, mesmo não comemorando carnaval, e o mundo não está em clima de comemorar carnaval, e também por causa da pandemia não está tendo carnaval, né? Mas a maquiagem vai ser inspirada no carnaval, uma maquiagem colorida, uma maquiagem divertida, muito brilho. Vamos lá se inspirar no carnaval pra fazer a make, mesmo não saindo pra comemorar carnaval. Aqui no Japão nem tem, eu acho que teve época que a comunidade brasileira se reunia pra eventos, assim, de carnaval, mas... Vou começar hidratando minha pele com esse hidratante da Salve. Tô hidratando minha pele, gente, com esse hidratante aqui, ó, da Salve, o hidratante facial da Salve. Tenho gostado bastante dele, eu sinto que ele hidrata mesmo, né? Na pele. Tem um cheirinho esquisito, acredito que seja por causa dos ativos, mas eu sinto uma boa hidratação na pele. Trago aqui pro pescoço. E com hidratante pra área dos olhos, eu vou utilizar esse daqui, ó, da LF Pro. Testando, eu mostrei pra vocês ele nos últimos vídeos. Eu tenho gostado dele sim, gente, eu sinto a hidratação dele. Uma coisa legal sobre ele também é que depois de horas com ele no rosto, a hora que eu vou lavar, eu sinto que ele ainda tá na pele. Achei isso bem legal, eu gosto quando eu sinto que os produtos continuam ali, sabe? O produto não se perdeu. E agora eu vou vir com o primer, eu vou começar utilizando esse daqui, ó, Canto do Unicórnio. Na verdade ele é mais tipo um skincare do que um primer mesmo, ele tá falando que é um cero facial. Gente, é a pele bem hidratada. Normalmente eu sempre mostro no começo dos vídeos, esse passo a passo de preparação de pele, mas é importante ter mesmo, passa o hidratante, vai passando, deixando secar. E de base, gente, eu vou utilizar a base da Boca Rosa, junto com a base da Katarina Hill. As duas estão em cor diferente, essa tá um pouquinho mais escura e essa é muito clara pra mim, então vou misturar. Essa daqui é a Juliana, junto com a da Katarina Hill, é a cor 2. Gosto de fazer essas misturinhas pra misturar um pouco de textura. Essa da Boca Rosa, ela é um pouco mais seca, ela é mais grossinha. A da Katarina Hill já é líquida, tanto é que o aplicador é em conta-gotas. Então ela é mais fluida, aí vai mudar um pouco a textura da base, vai deixar a base mais fluida. Tá mais clara ainda? Acho que vai dar no tom de pele. Eu acho que você consegue chegar no seu tom, porque não tem muita base que tenha exatamente o seu tom de pele. E acho que quando a gente faz misturinha, a gente consegue ser mais assertiva na cor. Agora já na textura, você tem que tomar um certo cuidado na hora de misturar as bases, porque pode ser que elas não se deem muito bem. Esse corretivo aqui, ó, da Drid, que eu mostrei pra vocês, minha cor é a 03. O achado dele? Eu tinha achado ele com pouca cobertura. Mas, gente, é questão de usar e ver realmente com outra base e tudo mais, numa luz diferente. Então ainda estou testando. Difícil julgar o produto, às vezes, em uma vez que usa. Vamos usar mais vezes. A gente faz uma coberturinha um pouquinho a mais. Só pra poder variar e trazer produtos diferentes aqui pra vocês também. Pra vocês conhecerem. E é um corretivo que eu não vejo muita gente falando. Então eu achei bem legal trazer aqui pro canal. Ainda vejo que me falta cobertura. Eu gosto de um pouquinho mais. Vou fazer aqui contorno. De contorno eu vou utilizar a Essential da Luferraz. Gente, eu amei essa paleta. Eu amei, amei ela. Achei que esfuma muito bem. E agora, pra selar a pele, eu vou utilizar esse pozinho aqui da Tifuré. Gente, esse pozinho, ele é muito fininho e muito brilhoso. Aqui, acho que ele tá meio branquinho. Olha essa cintilância. Vocês conseguem ver, gente? Ele tem uma cintilância. Isso deixa a pele muito bonita. Deixa a pele com aquele viço. Sabe? Não deixa a pele com aquele aspecto de pó. Tô doida pra testar aqui. Tira aqui. Ele fica meio branco. Na verdade, ele é bem branco. É mais pra pele das japonesas. Pra pele bem clara, esses produtos aqui japoneses. Por isso que eu não uso tanto produtos de pele. Mas eu acho que pode dar certo, sim. Talvez eu tenha... Dando uma exagerada. O que eu vou fazer agora? Eu vou vir com um pincel de pó. Vou vir com dual fiber. E daí eu vou remover. Tô sem espelho, gente. É incrível. E fica uma cintilância super sutil. Conforme você esfrega, você ativa o brilho e ele vai dando uma cintilância super sutil. Você deve estar sentindo a pele seca, 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 seca tá essa pele. Então, vamos aplicar uma bruma. Aplicar essa bruma aqui que já tem um pouquinho de brilho também. A Aquafix da Miang. E agora o brilho veio. Agora ficou difícil de testar, gente. Porque essa bruma também tem brilho. Mas eu tô vendo um vício da pele aqui, assim, ó. Ela já tá ficando sequinha, mas ela tá com vício. Não tá oleosa. Hum, gostei desse acabamento. Parece que eu apliquei iluminador, não parece? Olha. Mas é... Pode ser... Eu tenho que testar separada agora. A cintilância do pó. Ou também a cintilância da bruma. Que agora ficou confuso, porque os dois têm cintilância. Mas vamos continuar aqui. Vou fazer o... Vou aplicar o blush. E o blush, eu não sei se vocês viram aquela técnica que tá em alta, assim. Que é o ombre blush. Que é você aplicar um tom mais claro e depois um tom mais escuro. Criando, tipo, um degradê. Ombre é um degradê de blush. Eu vou começar com esse daqui da Debalm. Que ele é um rosinha mais clarinho. Vou começar com ele aqui, ó. Vem na maçã. Gente, aí, ó. Eu não apliquei aqui, né? O que eu vou fazer? Agora eu vim com um pouco mais escuro. Mas não sei se esse é o ideal. Vou vim com esse daqui da Mari Maria. Esse é o Shine, 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 na cor Love. Ele é mais escuro. Agora não sei se... É... Ele é mais pigmentado também. Muito mais pigmentado. E daí eu deixo ele pra lá, ó. Lá pro fundo. E olha. Olha esse ombre blush. Vamos começar a fazer esse olho, então, gente. Vou utilizar a palhetinha Letty Shine, da Mari Saad. Eu vou começar com esse rosinha aqui, ó. Essa cor Lotus maravilhosa, gente. Que cor linda. E vou começar com ela no meu cantinho interno. Se você conseguir com o dedo, é ótimo. Porque essas sombras, elas super pigmentam com o dedo. Olha o brilho dessa sombra. Essa paleta da Mari Saad é maravilhosa. Ela é muito linda. Vou pegar esse azul aqui, ó. Dessa palhetinha, gente. Aquelas palhetinhas de muitas cores. Que não tem marca. Eu vou limpar esse azulzinho aqui. Vou esfumar aqui, ó. Esse é o limpo. E agora eu vou vir com essa cor, a Fantasy, da paleta Twelve Shares, da Mari Saad. Eu vou continuar aqui, ó. E essa sombra tem muito brilho. O azul sumiu. O que que eu vou fazer? Vou pegar esse azul aqui e vou colocar em cima. Agora, nesse côncavo aqui, eu vou vir um pouquinho com a Shai, que é um tomzinho de rosa. Eu vou esfumar aqui. Tô sentindo falta de um acabamento aqui. E vou colocar aqui. E vou colocar aqui. E daí, gente, ó. Eu vou fazer esse detalhe aqui. Vou descer um pouquinho. Mais pra cá. E aí, gente, ó. E aí, gente. E daí, eu já vou misturar aqui. Vou pegar a paletinha de iluminador da Tata Stanieck. Gente, essa maquiagem eu estou criando aqui agora. Por isso que tá assim. Vou... Assim, eu vou colocar aqui, ó. Esse rosado. Eu tô utilizando a cor rosa, que é pra combinar aqui com o mood. Só pra dar uma esquentada aí. Então, agora foi demais também. Mas, por enquanto, está assim, gente. Eu tenho a impressão de que eu já fiz algo parecido. Mas, o que que eu vou fazer? Eu vou... Por enquanto, vai ficar assim. Vou fazer aqui do outro lado e já volto com o outro lado pronto. Gente, com os dois lados iguais. Eu estou adorando o efeito dessa maquiagem aqui. E daí, agora, eu vou fazer essa parte aqui inferior. Eu gostei tanto desse rosa, que eu vou utilizar ele... O mesmo rosa na parte de baixo dos olhos. Como essa sombra é molhada, eu acredito que ela vai pegar bem embaixo. Então, eu vou vir com o mesmo pincel. Aplicando ela aqui embaixo dos olhos. Nessa parte aqui, ó. E daí, eu vou fechar aqui... E acho que eu vou vir com o azul. Vai ficar melhor. Aqui é com a Neptune. Um azul que fica meio roxo. Olha que cor linda. Daqui, da LF Pro, gente. Eu acho que é um pigmento. Eu não tenho certeza se ele é um pigmento ou se ele é um glitter. Eu acho que ele é pigmento. Ele é um pigmento. Hum, eu acho que ele ia ficar lindo sozinho no olho. Ele é assim, ó, gente. Verde petróleo da LF Pro. É um pigmento. Vou aplicar um pouquinho dele aqui. Acho que ele não vai aparecer muito. Ele é tão bonito que ele vai ficar lindo sozinho. Só pra dar uma escurecida aqui, ó, nesse cantinho. Bem pouquinho mesmo, gente. Senão ele vai escurecer muito essa make e não é a minha intenção. Vou aplicar só pra escurecer um pouco aqui, ó. Só um detalhe. Mas é lindo esse pigmento. Muito verde. É esse tom de verde, gente, ó. Aqui tá meio manchado. Mas ele é um verde mega pigmentado. Eu não vou levantar a potinha, senão vai fazer uma sujeira. Eu vou colar um pouquinho de glitter. Esse daqui eu vou usar o da BH. Eu queria glitter mesmo, ó. Ele é um vermelhinho. Vou colocar aqui, ó. Um pouquinho de cola. E vem com um pouquinho do glitter. Não vai dar pra colar o glitter. A gente tava grudando muito aqui na pele. E também acho que não vai ficar bom. Até que que ficou, né? Deixa eu ver se eu aplicar ele sozinho. Se ele vai... Se ele pega. Muito pouco, né? Ele não fixa. Vamos terminar essa pele. Vou voltar de novo com a palhetinha da Luferraz. Acho que vai dar pra... Usar. Aqui vem de leve. Olha essa make. Só que deu uma estragada aqui, né? E eu vou fazer a sobrancelha. Pra gente poder terminar esse olho. Rápido de preencher minha sobrancelha, gente. Por causa do brow lamination. Ainda tô com o efeito dele, né? Então fica rapidinho de preencher. Agora vamos pra cílios postiços. Vou colocar um bem grandão. Porque essa maquiagem merece um cílios postiços grande. Um cílios... É um cílios, né, gente? Olha só o tamanho desses cílios. Ficou bem grande. Faz tempo que eu não usava um cílios tão grande assim. Como eu falei, gente. Essa maquiagem aqui é inspirada só no carnaval. Acredito que no carnaval não sei nem se dá pra... Se incomoda usar tanta maquiagem assim. Mas é só inspiração mesmo pra gente fazer algo diferente. Uma make mais colorida. Vamos pros lábios. Pros lábios eu separei aquele lá que eu já tinha mostrado. Lipetile da Fran. E vamos ver se ele vai aumentar os nábios também, ó. Meu lábio tá seco. Não tem nada aqui. Ele tem um cheirinho de bala. Bem gostoso esse cheirinho. Vamos lá aumentar. Vou aplicar só de um lado pra gente ver se vai aumentar. Eu já senti... Que ele é bem tíli mesmo. Bem pimenta. Então eu já usei ele uma vez e eu senti bastante ardência mesmo de pimenta. Parece ser como eu pimenta. Parece ser como eu uma comida muito apimentada. Enquanto eu vou falando aqui, deixa eu ver se a maquiagem já tá finalizada. Talvez eu deixe essa corzinha mesmo. Agora sim eu tô sentindo bastante a... Formigando. Eu acho que realmente aumenta. Acho que aumentou um pouquinho. Vou tentar colocar a foto aqui do antes. E depois pra vocês verem a diferença. Continuar com esse gloss assim. Até tinha separado outros gloss pra passar. Mas acho que ficou bom. A boca ficou mais delicada. Um pouquinho aumentada. Não tem gosto. Ele é bem confortável. Quer dizer, confortável assim... De não ter gosto. De não ter cheiro. Só a hora que você abre assim o produto tem cheiro. E ainda tô sentindo pinicar. Eu acho que ainda vai ficar um tempinho. Um preenchimento natural. Então é isso gente. Muito obrigada por assistir até aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E se inspirem na maquiagem. No rosa e no azul que eu usei bastante aqui. E até o próximo vídeo. Um beijo e tchauzinho. Tchau. 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 Obrigado.